Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui, mano, que sirene chata é essa, cara, meu Deus do céu, mano, já tem meia hora que tá essa sirene aqui, velho, olha só que rodou um top, os caras botaram na van, velho, caraca, mano, tava dando várias ideias, hein, mano, nossa, 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 nossa oficina lá, hein, mano, tá dando várias ideias pra gente comprar outro carro e vender, hein, Que a última deu certo, a gente colocou 3 mil, velho, 3 mil, tá legal, olha só como é que o cara deixou, ó, belo estacionamento, hein, mano, porra, ficou certinho aqui, ó, parabéns, parabéns, aí, Tonhão, quem é tu, tio, Michael Jackson? É que eu trabalhando lá na fazenda? Ah, pode crer, pode crer, mano, é nóis, tá parecendo o Michael Jackson com essa luvinha aí, mano, tá parecendo o Michael Jackson com essa luvinha aí, mano, tá parecendo o Michael Jackson com essa luvinha aí, mano, O cara passou um L aqui agora. É o segundo trabalho aí de mecânico? Exatamente, então, a parada é a seguinte, mano, eu tô agora com outro ramo, tá ligado? Eu tô pegando uns carros ali. Ah, sai de lado? Não, não, tô lá ainda, tá ligado? Mas é empreendedor, tem que ganhar dinheiro, mano, eu tô pegando uns carros ali, tô equipando, tá ligado? E revendendo. Hoje o cara aí comprou o carro de mim, o cara ficou feliz, o carro ficou bonitão, então, eu vou voltar agora e equipando outro carro. O cara lá é, todo mundo odeia o Cris, o Julius lá, dois empregos, aí sim, valorizou. Exatamente, exatamente, nós já tem quatro já, tá ligado? Então, já estamos superior aí. Caralho, aí é trabalhador. Exatamente, o negócio é ver dinheiro, tio, o dinheiro é o dinheiro. Eu vou estar aqui para o outro carro aí, se tiver por aí, mano, eu vou apresentar pro pessoal, velho. Aí o cara que quiser... Você não tem uma Renault mais pra vender aí, não? Renault massa? É que você fala que ia fazer esse carro aí? É esse daí, esse daí. Essa vanzona aí? Quanto é que o cara tá querendo essa van aí? Ele tá querendo 55, mano. Mas ele vai vender pro mano ali já, velho. Ah, pode crer. Na loja é quanto aquele carro ali? 65. Pode crer, pode crer, mano. Tem uma pra vender aí, não? Você tá revendendo aí? Eu não tô, não, mano. Deixa eu ver aqui. É que eu tenho vários carros, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada, calma aí. Acho que é ali, né? Cheguei. Acho que eu não tenho essa van, não, né, mano? Deixa eu ver. Parece o Slade, parça. Esses possuídos. Pior que eu não tenho, mano. Eu tenho o Mercedes-Benz. Essa Mercedes-Benz aqui é o quê? Ah, tá. É o caminhãozão. Não, não tem. Caralho, só dá uns caras maliciosos aí pra deles. Tem não, mano. Não tem, velho. Felizmente não tem, mano. Suavidade, mano. Tranquilo. Mas se quiser, mano, você vai fazer o seguinte. O que dá pra fazer, mano? Você pode comprar. Depois você só dá uma toca aí que eu dou uma reformada nele, tá ligado? Deixa ele topzão. A gente cobra pouco aí, demorou? Tô ligado. Valeu, mano. Felicidade pra coisa, chama aí. Você demorou. Valeu, bom dia aí, velho. A parada é o seguinte, mano. Bicicletinha, pá. Bicicletinha, porque agora eu vou lá comprar outro carro, mano. Vou comprar outro carro pra dar uma equipadinha e tentar vender, mano. É, mano. Tem que ganhar o dinheiro por fora. Hoje eu vou ter que gastar um pouquinho mais, né? Hoje eu vou gastar um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada lá. Um carro. Caralho, olha os caras, mano. Olha o carro dos caras, tio. Por isso que eu tô falando. Tem que ser uns carrinhos baratos. Que não pode ser tão caro, que senão os caras não vão gastar, tá ligado? Os caras tem pena de gastar dinheiro, né? Lógico. Mas a gente vai pegar um carrinho mais ou menos hoje. Vamos tentar dar uma equipada top, velho. Aproveitar que tá cheio ali, ó. Tá cheio de cara ali, mano. Tá vendo? Será que a gente podia fazer uma consulta? Calma aí, carro. Calma aí. Vou fazer uma consulta ali, que fica melhor do que a caçadinha da toa. A gente mete uma pergunta ali. Ah, pá, que tipo de carro vocês acham top e tal? Vou trazer pra vender pra vocês aí, mano. O bagulho é sinistro, tá ligado? Quer ver? Vou fazer aqui uma pergunta pros caras aqui. Aí eu pego e volto aqui, mano. O que é essa bicicletinha? Top, top, mano. Caralho, menor. Essa bike? Opa. Bicicletinha é top, tio. Namorão. E essa moto dupla aqui, mano? Você perde pra essas duas aqui, ó. E essa moto dupla aqui? É, né, tipo? Caralho, moto dupla, velho. Top. Opa, ropa. Deixa eu perguntar vocês aqui uma parada aqui, mano. Uma paradinha. Se aparecer de nada aí um carro top, baratinho, bem diferenciado, vocês têm coragem de comprar ou não tem? Come, come, come. Não, calma aí. Qual que é, mano? A pergunta. Não, depende se o carro vai me agradar e o preço também, né? Não, é lógico, né? É lógico, o carro em conta, preço em conta, mas bem modificado, visualmente nunca visto. E aí, vocês toparam em comprar? Ah, pode crer, é só uma consulta, tá ligado? É só uma consultinha, namorou. Mostrei o carro pra nós. Não, o carro vai ficar pronto ainda, é só uma consulta, tá? Então antes de fazer a parada. Eu conto, eu conto. Eu conto. Quanto que vai estar? Não, calma, calma, calma que a gente vai ver isso depois, tranquilo. Na moral, eu compro, se tu voltar aqui e vender pra outro, eu vou te caçar, hein? Eu quero o carro pra mim, mano. Ô, Samu, eu vou fazer você sentar isso da seringa sem ficar falando mal, Samu. Não, eu quero o carro aí pra mim, tu tá prometendo? Não, você já tem um carro aí, mano, aí, ó. Branco aí, ó. Que isso, botando arma. Eu ia te foder, mano. Botando arma, eu até um dedão pra ele ali, arma. Ei, 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 apontei arma mesmo, mano. Foi sem querer, velho. Foi mal, foi mal, mano. Era pra fazer dedo, velho. Nossa, apontei arma pro cara, mano. Nossa, ideia, tio. Foi sem querer mesmo, velho. Deixa eu ir ali. Nossa, se ele falar pra polícia, que eu... Nossa, mano. Vai dar ruim isso. Tomara que não, tomara que não. Tá. Já quase deu ruim fazendo pergunta pro cara ali. Vamos pegar um carrinho aqui pra gente equipar. Tá, deixa aqui. Ninguém vai reparar. Mas eu não sei se tem como. Mas eu vou deixar bem ali. Pra não dar ruim, mano. Deixa eu vir aqui. Qual carro que a gente vai pegar, mano? Não pode ser caro. Vocês viram, né? Os caras já falaram. Depende do valor e tal. Demorou e tal. Calma aí. Esse aqui não. Ó, 35 mil. O que que é isso aqui? Isso aqui ninguém compra, mano. Não, isso aqui tá caro. 30 mil. Não. Ó, esse carro aqui poderia ser bem equipado. Mas não é. 15 mil? Não. Só quero carro do jogo, tá ligado? Carro diferenciado. Como eu falei pra vocês. Tem um carro aqui que o cara falou. Que é aquele lá, né? O... Cadê ele? Não, não é esse aqui não. Cadê ele? É C10. Esse aqui, ó. Custom. Esse dá pra mexer muito, mano. Nesse carro aqui, ó. Mas será que o cara vai querer comprar, mano? Acho que eu vou investir 100 nesse aqui, hein, velho. Se não comprar, eu fico o carro, na moral. Olha como é que é esse carro top, velho. Acho que eu vou meter 100zão nesse carro aqui, mano. Demorou 100zão nesse carro. Vamos dar equipada nele. E vamos tentar vender, mano. Eu acho que não tem outro assim que a gente pode mexer agora, velho. 100zão nesse aqui, velho. Demorou 100zão. Eu não vou nem passar ali na frente pra eles não ver o carro. Mano, esse carro aqui dá pra deixar ele muito doido, velho. Tenho certeza, velho. Olha como é que é o motorzão dele já. Opa, já deu uma arranhadinha ainda sem querer. Lá a gente conserta de boa. Hum, tem que ir lá em cima, lá. Pegar dinheiro. Lá no caminho pra fazenda. Cara, esse carrinho já tá top. Imagina ele todo bonitinho, mano. Nossa. Gastamos 100 mil, hein. Tem que gastar um tanto que os caras não vão duvidar em comprar. Vambora, hein. A gente não pode gastar muito. Gaste aí. Eu puxei 18 mil ali, mano. Eu não vou gastar isso tudo, certeza, tá ligado? Acho que vou até guardar 10, mano. Eu não gasto muito do que isso, assim, não, tá ligado? Vou guardar 10 ali. Não, não é isso nessa cara. É guardar. 440 mil, mano. Esse carro aqui tem que levar um dinheiro bom pra nós, hein. Bora lá, bora lá pra fazendinha agora. De boa. Vamos ver o interior desse carro. Olha só, mano. O interiorzinho. O pizinho, mano. O foda é a fora. O fora dele que é... Nossa, filho. Vamos lá dar uma equipadinha. Vamos ver, mano. Ó, eu tenho certeza que a gente vai gastar um de uns 5 a 8 mil. Então, o que que eu tô pensando? Gastamos 100. Oito? Vender pra uns 120, 130 no máximo, mano. Tá ligado? Porque se não é muito caro, os caras não pegam, mano. Eu acho que com 120. Vamos ver quanto a gente vai gastar, mano. 120 eu acho que até vai, mano. Tem caminhão aqui, hein. Tem caminhão aqui. Tem cara pegando o leite. Eu vou checar isso aqui logo. Deixa eu ver quem que tá aqui logo. Deixa eu ver, mano. Fala, irmão. Já tá registrado aí no pegar o leite? Tranquilo. E eu tô em dia? Já tá em dia ou já venceu? Ah, tranquilo. Não, tá tranquilo. Só checando, então, mano. De boa, de boa. Só checando ali, né, irmão. Vai saber. Vai saber, tiozão. Bora lá. Bora na nossa oficina dar uma mexidinha nesse carro. O que a gente pode fazer com ele, hein, mano? Creio que esse aqui dá pra gente modificar bem, mano. Quem é que tá aqui na minha oficina? Quem é que tá na minha oficina aqui, irmão? Oxe, o cara bota o carro ali na minha oficina. É isso? É a polícia? É a Samu. Ah, deve ser passando lá embaixo. Mano, eu vou até chamar a polícia aqui, mano. Deixa eu ver se tem polícia. Não é ruim, vai ficar assim não, mano. Vai ficar entrando assim, mexendo assim. É, serviço. Se você chamar a polícia, aguarde no local. Demorou, chamei a polícia. Se ela aparecer aí, tá ligado? Bora modificar aqui, mano. Bora modificar. Primeiro a gente vai em modificações. Modificações. O que é que é isso aqui? Não tem. Também não tem. Também não tem, ó. Tem. Tem não, tem não. É armor, a gente vai deixar o... Volta um. Não tem. Também não. Ah, não. Ah, aqui, ó. Dá pra botar umas paradas aqui atrás, ó. Hum, entendi. Botar isso aqui. Deixa de... O que é que é isso aqui? Moda frente. Hum, a frente dele, ó. Caralho, mano. Esse aqui vai ficar top, hein. Ó, aqui é o máximo. Metei isso aqui, mano, ó. Rebaixadão, tá ligado? Sem isso aqui, vamos ver. Nossa. Isso aqui é muita coisa, né, mano? É muita coisinha pra... Ó, aqui é simplão pra... O cara ali, ó. Metei isso aqui. Dá o papo. Posso dar uma sugestão aqui que o prefeito poderia pôr na sua fazenda? Dá o papo aí, mano. É, ele poderia pôr um caixa eletrônico. Seria bem melhor, mas fácil pra guardar o dinheiro. Mas aí não dá, mano. Aqui eu não... Acho que não pode botar, não, velho. Infelizmente. Só daqui a pouco isso aqui vai virar uma cidade. Ó, tô mudando a... Valeu aí, valeu pela sugestão, mano. Ó, mudando a grade da frente aqui, ó. Hum, esse aqui dá pra mexer muita coisa, velho. Calma aí. Assim, não. Olha, assim ele mexe em todos os detalhes. Ó, deixa cromado, mano. Hum, top. Gostei assim, gostei assim. A gente vai mexendo, calma. Opa, aqui já veio pra parte que eu queria. Mexer aqui. Nossa. Olha isso aqui, mano. Que isso, jovem. Nossa senhora, mano. Tô vendo um L passando aqui. É, ele de NPC. Caralho, velho. Olha isso aqui, mano. Não quer que deixe da cor do carro, mano. Eu não quero que mude o capo e fique de outra cor, não. Tá ligado? Acho que fica meio esquisito, não fica? Um capuzinho em pá. Acho que assim tá boa, mano, ó. Qual que a gente mexe? Aqui é a buzina. Mano, tem um L chegando aí, velho. Vamos ver a hidráulica. Ó, tem um L ali, cês tão vendo? Ah, tá mudando aqui. Ah, o desenho, mano. Olha isso, velho. Calma aí. Nossa, dá pra usar muita pintura nele, velho. Deixar ele meio velho, pá. Mano, eu tô achando que os colombianos estão aqui por cima, tá ligado? Que eu nem fui lá ainda. Ó, eu vou deixar esse fogo aqui, mano. Vai, porra. Aí. Vou deixar esse fogo aí que eu vou mudar a cor do carro ainda, calma. Aqui não tem. Também não. Plates. Deixa um platezinho preto, pá. Dá pra tampar, ó. Se eu quiser, eu posso tirar aquele ferro ali. Acho que eu posso tampar ele, mano, ó. Se eu não quiser, ó. Acho mais top aquele jeito ali, mesmo, que tava, velho. Aí, ó. Prateado assim, ó. Tá ligado? Assim ficou top também. Calma que a gente vai mudar a cor do carro. Depois ele vai ficar... Hum, aqui é os spoilerzinhos, pá. Nossa, dá pra deixar assim, velho. Olha isso. Que isso, velho. Olha isso aqui, mano. É outro nível, cara. Caralho, olha isso, velho. Mas eu acho que isso aqui já ficaria melhor assim, ó. Não, não, não. Volta. Volta, porra. Meu Deus. Cadê o que eu tava? Acho que o spoiler assim fica top, né, mano. Porque aquele lá fica muito esquisito, aquele spoiler. Deixa assim. Nossa, esse carro vai ficar mais tão baixo, tão assim, não, velho. Acho que tá muito alto já. Só assim vai arrastar. É assim, ó. Ele vai arrastar. Deixar dentro que tá. Não, não. Tira essa porra. As rodas são chatas porque só tem essas rodas aqui, mano, ó. Não dá pra me pegar uma roda esportiva pra ela, velho. Olha essa aqui, mano, tá ligado? Não, vou ter que deixar essa aqui. Eu vou gastar isso aqui logo pra salvar, calma. Agora vai ter uma corzinha nela, calma. Que isso, mano. Calma que eu vou dar uma consertada nela, que ela tá meio quebradinha ali. Queria ver um pretão nela, velho. Ih, tem carro vindo aqui, mano. O carro suspeito é aquele ali, velho. Aí é foda, né, mano. Caralho, vai dar ruim aquilo ali, hein. Eu não sei quem é que tá ali, não, velho. Vamos ver quem é que tá ali. Ah, polícia, né. É a polícia. Por favor, polícia. Opa, senhor. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, boa tarde. Tudo tranquilo? Tranquilo. É, cara, o senhor tem alguma informação aí sobre possíveis colombianos em um helicóptero pela legião? Ó, tinha um helicóptero pairando aqui em cima do meu... Da minha oficina, assim, agorinha. Entendi, entendi. O senhor sabe qual é o helicóptero, senhor? Era um helicóptero preto. O meu nome é Tonhão. Tonhão? Dono da fazenda? Exatamente, dono da fazenda. Eu vi eles indo com um helicóptero preto na direção da Colômbia. Certo, senhor Tonhão. O senhor conseguiu visualizar se eles estavam armados com um atirador do lado de fora do helicóptero? Pior que eu não consegui. Eu só consegui ver por essa janelinha aqui, tá vendo? Essa janelinha que tem do lado. Eu vi eles indo embora por ali. Ah, certo. Não, tranquilo, senhor Tonhão. Muito obrigado aí. Tenha um bom dia. Eu vou atrás desse vagabundo aí, namorado. Ah, eu que agradeço. Muito obrigado, senhor. Qualquer coisa, a Polícia Federal está à disposição. Muito obrigado. Aí, bom. Mas os caras estão aí, mano. Esse branco aqui, velho. Malandro. Este branco ficou muito zica, velho. Eu não achei o preto, tá ligado? Mas o branco... Olha esse branco, mano. Que troço louco, tio. Com esses fogos, mano. Meu Deus do céu, mano. É outros 500, cara. Vai ser isso aqui, hein. Vou dar uma reparada. Vou dar uma reparadinha, pá. Meu Deus, mano. Será? Será que a gente não consegue vender esse carro aqui? Eu vou dar uma passada, lógico, que aqui eu estou passando na terra, eu vou passar lá no... Naquele negócio que limpa o carro e depois eu vou lá para a cidade, mano. Vou tentar vender esse carro, né, mano. Ó, tio. Cuidado aí, irmão. Aí. Já está pago, hein? Já está em dia aí o pagamento? Tá, tá, tá. Tá sim. Tranquilo, ó, nós. Será que alguém vai querer comprar esse carro aqui, mano? Eu achei top, hein. Olha só como é que ficou, velho. Puta, se ninguém comprar, eu fico com esse carro, mano. O bicho é rápido, mano, ó. Nossa Senhora, velho. Que isso. Agora vamos lá tentar vender ele, velho. Vamos lá tentar vender esse carro, mano. Porra, tem que pegar o que que a gente gastou ali? 3.500? Para deixar esse carro assim? Então, 103. Vamos tentar pegar uns 120 nesse carro, mano. Vou pegar 130, aí a gente vai descendo, tá ligado? Aqui se eu botar muito alto, os caras não vão querer comprar, tá ligado? Então vamos meter 130, mano. Vamos ver o que que esses caras vão querer, tá ligado? O que eles vão falar. Eu falo que eu posso dar uma modificada em alguma coisa que ele não gostou, também. Tem esse também, mano. Vou lá na cidade. A gente prova que tá chovendo pra caralho. É bom que já tá limpando o carro, mano. Não precisa nem de passar lá na parada, tio. Mano, esse carro ficou bonito, hein. Para com isso, mano. Que carro top, velho. Meu Deus. Vamos embora ali vender. Vamos tentar vender, né? Vamos tentar vender, tio. Eu vou te falar que... Ah, eu vou vender. Ah, não, mano. Vamos fingir, vamos fingir que nada aconteceu. Eu fiquei de dar uma consertada, né? Não, nem quebrou, não. Vamos dar uma resinha aqui. Ixi, tem um cara caído ali, mano. Vamos ver se alguém vai ficar interessado. Não pagou e foi lá pra ponte, não. Não, não quero nem vender mais carro, velho. Ah, é da DP. Ah, é rapaziada. Tá, bem me dado. É, mano. É, deu uma merda aqui. Ah, sacanagem, velho. Cadê o Samu e essa porta? O Samu aqui, acho que o Samu tá querendo comprar, né? Não é bestia. Deixa o Samu ajudar o cara aí, mano. Deixa o Samu ajudar. Eu atropelei alguém aqui? Pra mim, pra mim atropelou. Esse cara aqui tá caído do Samu. Eu acho que eu atropelei 20... Sei lá quem. Caralho, o nome do cara é o número, velho. Não, não, sei lá quem. Virou, virou. Viragem secreta agora, 007, 21. Não, é porque... O senhor aqui, o que aconteceu com esse senhor aqui? Ah, um viado aí não quis pagar a conta. Ele que não pagou, ele vazou. Eu vou tá clicando aqui no senhor, cor no mão, som. Cor no mão, som o nome do remédio? Não, socorro não. Ah, esse remédio deve ser bom, hein, mano. Esse daqui é na Vila, senhor. Ô, Samu, eu tô com o carro ali, mano. Encontra aquela coisa de que eu vou te mostrar o carro, mano. Eu tô precisando ir no hospital agora. Mas aí, aquele de fogo lá? Exatamente, irmão. Não, hospital é o Samu. Pô, eu quero ele, eu quero ele. Quanto é que tá? Calma aí, é tudo negociável. Ô, Samu, você vai deixar o carro no meio da rua mesmo? Eu preciso sair, eu preciso ir no hospital. Vai lá, vai lá, depois eu volto. Você não aceita troca não esse carrão ali atrás, ó? Por esse aqui, não? Não, mano. Eu só tô vendendo esse carro aqui, tá ligado? É um carro único e exclusivo que você nunca viu, mano. Vai falar que não tá bonito. Ah, eu vi sim, pode apostar que eu já vim. Desse jeito aqui? Desse jeito? Uhum. Eu duvido que você viu um carro desse jeitinho aqui, do jeito que tá aqui, velho. Duvido. Ai, sim, essa roda aí é da hora, hein. Ah, não, velho. Quanto é que tá? Depende, irmão, depende. Gostou ou não gostou do carro? Se é pra negociar, eu quero pagar 10k, né? 10k, sai de cima do carro, porra. Ih, mas esse carro ainda não funciona ali, porra. Você falou que era único? Meu, irmão, eu falei modificação única, irmão. Bom, deixa eu ver o interior desse carro aqui. Aí, tem um maluquinho aqui na cidade que faz brogue, ele tem um carro igualzinho. É, mas não tem desse estilo, irmão. Olha aí como é que é o carro, ó. Levanta, desce sozinho, tá legal? Ah, isso aí eu já vi, pô. É aqueles low orders americanos, né? Ó, amigo, desse estilo. É igual, você tem problema nos olhos, caralho. Olha o carro, o carro tá todo enferrujado, esse aqui tá branco. Parece um funerário, isso aqui não. Aí, dá pra mexer com ele não, pô? Não tô conseguindo, não, qual botãozinho aqui? Não, irmão. Não, não é assim também, não, irmão. Vou deixar você fazer uns hip hop assim no carro. Tá achando que isso aqui é Hot Wheels. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom com o teste, já deu pra você ver como é que é o teste. O que é o empílago, cuzão? Matou. Ô, irmão, tá bom, tá bom, tá bom. Não é meu carro não, hein, polícia, não é meu não. Não sei de nada, não sei de nada. Odiota, aqui tá querendo quebrar o carro, calma. Não, eu tava testando. Você viu como carro é potente, polícia? E aí, irmão, vai querer o carro ou não vai? Tem, segue lá no carro, eu quero saber o que é que tá. Quero saber o que é que tá. Mas, irmão, pra você, pra você, que é um cara que eu tô vendo aí, que tá com a cara que tá querendo comprar, 120, mano, seu. Que isso, tá baratinho demais, cara. Não tô te falando que tá barato, porra. Mas tá tão barato, mas tão barato que eu nem tenho esse dinheiro. Outra hora de pago. Ah, isso ia ficar sem, mano, isso ia ficar sem, deixa quieto. Eu vou ver com o Samu lá que tá querendo comprar, mano. Mas eu vou lá, ó, ó, se eu não conseguir pegar esse carro aqui, eu vou lá e faço o melhor que esse aqui. Não faz, não faz, não tem como. Vou lá e faço o melhor que esse aqui. Não tem como. Você não tem, você não tem a capacidade, mano. Tem mecânico de 30 anos já, mano. Ali, ó, meu carrão ali atrás que eu tunei, ó. Esportivo, bicho bravo, bicho ruim, bicho do mal. Porra, aquela moto ali, mano. Não tem ninguém em cima, que porra é essa? É Transformers. Mas porra, porra. Oxe, vocês tão sobre a frente agora, porra. Tinha um cara ali atrás, se ele ia atrás, o policial cagando ali, a impressão minha tá cagando. O policial tava cagando, hein. Não tem uma casinha sempre barata. Deixa ele na frente, irmão. Obrigado aí. Deixa ele dividir ela aqui, ó, tá ligado? Fica bem mais barato. É isso aí, mano. Não quero que ninguém cumpra esse carro, na moral, acho que eu vou até ficar com ele, velho. O bicho ficou muito bonito, velho. Olha isso. Ah, arrancado da criança, irmão. O cara fala que esse carro aqui não é coisa. Deixa eu achar aquele Samu lá, mano. Aquele Samu tem dinheiro, tá ligado? Samu aqui tem dinheiro, mano. Só tem que achar ele, velho. Ah, não sei na OLX ali, mano. Vamos ver. Eu não tô vendo o Samu, mano. O Samu tá ali, pá. Vai querendo, vai. Tá atendendo outro cara aqui já, mano. Que porra é essa, velho? O Ryder, tem outro americano lá. Eita! Rapaz. Tá vendo? Se eu não desviasse, tá vendo? Olha o outro andando desfilando aí. Rapaz, eu dei um soco aqui. Eu não sei o que deu. Peguei a minha relíquia também pra tu, ó. Olha o carrinho do cara ali, mano. Que top, velho. Vamos esperar o Samu ali. Vamos ver se ele vai querer ou não, cara. E aí, Samu? Cadê? Quanto que vai custar esse carrinho aí? Fala pra mim. Dá uma olhada. Dá uma olhada aí, mano. Dá uma volta aí. Dá uma olhada pra você ver. Claro que o carro não tá top. Fala pra mim. Tá a pica, tá a pica. A pica pra caralho, tio. A pica flamejante. Porra. Dá uma modificação sinistra no carro, mano. Quer dar uma entrada? Quanto que custa esse carro aí? Então, mano. Vou ver dentro aqui. Quer ver dentro? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai lá, vai lá. O bicho é nervoso, mano. Dá uma andadinha pra você ver aí na frente. Ó, já levantou. Ó, ó, ó. Ó, tá bom. Você não vai quebrar. Tá bom. Ó, vai ter que... Ó, tá arranhando aí, caralho. Desculpa, desculpa, desculpa. Porra, maneiro, maneiro. Não, arranhando aí, ó. Maneiro. Tô te dando um papo que é um carro top, mano. Você não tá acreditando? Mas, ô meu senhor... Fala aí. Tô sabendo que... Que o próximo prefeito vai querer tirar alguns carros aí da cidade, entendeu? Esse não vai, esse não vai. Ele garanto que não vai. Tem certeza? Absoluta. Tô dando um papo. Não vai tirar. Então me dá um papo aí. Quanto que tu quer nele? Pra você, porque você me ajudou ali naquela entrevista que eu perguntei. Pra você, 120, mano. 120 é seu. Já é, cheguei. Demorou. Vai lá, vai lá que eu tô te esperando aqui. Vou te esperar aqui. Eu não sei se eu tenho 120, por isso que eu quero ir ali, vai ali comigo. Então, vai lá e vem. Volta aqui e me fala. Eita. Tô te esperando, tio. Caralho, tanto caminhão. Tá, porra. A gente vai ver se ele tem 120. Vamos ver, dependendo do tanto que ele tem. Mano, esse carro ficou bonito demais, velho. Você trabalha só com low-harding ou trabalho com esportivo também? Eu trabalho com todos os tipos de carro, mano. É só falar o carro que quer e eu vou dar uma mexida, tá ligado? Fala aí, mano. Entendi. Quanto que esse carro aí tem lá na garagem? Como é que é o negócio? Tipo, sem ser... Esse carro aí tem lá na concessionária, sem ser modificado? Ah, até, lógico. Mas tu fez um trabalho de caramba, hein? Quanto que ele custa sem ser modificado? Não, não, deixa eu falar com ele, pô. Quanto que custa sem ser modificado? Sem ser modificado, tá 100 pau, mano. Por isso que eu tô cobrando pouco, tá ligado? 100 pau. Beleza. Ó, o que eu tinha ali era 120 mesmo lá. Entendi. Mas pra eu não ficar sem grana nenhuma, tem como tu deixar 115? 115, mano? Deixa eu ver aqui. Ah, porque senão eu fico zerado ali, né? Tô ligado, tô ligado, tô ligado da sua, tô ligado. Deixa eu ver, porque o carro ficou bonitão, né, mano? Você deve ir. Exatamente, porque eu tô te falando. Sem te merecer, sem te merecer. Exatamente. Não, tá tranquilo, 115 pra você, tá bom. 115 pra você. Tranquilo. Só faz os negócios aí, então. Deixa eu fazer aqui, chega aqui, deixa eu pegar papelada aqui. Licença de perto aí, irmão. Tem como, irmão? Dá uma licencinha aí. Relaxa, cara. Oxi, olha a distância que eu tô. Não vai ter que ser nada, não. Mas começou a dar uma tempestade do caramba aqui do lado. Calma aí, gente, calma aí. Ô, Johnny, ô, Johnny, o que você acha? Vale a pena, não vale? Ô, rapaz, onde é que você comprou esse guarda-chuva aí? Vale a pena, não vale, Johnny? Vale, vale. Esse carro aí tá bonito. Vale, mano. O carro tá bonito. E o meu aí na frente, você acha que ele vale quanto, hein, ô, John? Ele é 100, pô, na concessionária, 115. Porra, 15 mil todas as modificações aí, vale a pena. Exatamente. Exatamente, eu não tô cobrando. Ih, rapaz, o cara ficou emocionado também, mano. Ó, o último que eu vendi ficou emocionado e sumiu. Foi embora com o carro, tá ligado? Agora também, mano. Mas ele tá aqui, uai. Uai, que que é isso? Tá aqui não, ele ficou emocionado, ficou emocionado. O cara é o quê, mano? Superpoder agora? Uai, eu já não sei, mano. Criou um clone dele aqui. Ele deu um carro coisinho, tá aqui me retardado? É, então, levou até o carro. Então, é isso aí, mano, aí, ó. O cara ficou bom, aí, ó. Se você quiser carro modificado, tá ligado? É só entrar em contato, mano. Até teve que ver o carro. Teve que o carro ficou top ali, né, mano? Exclusivo, tio. Ficou brabo, ficou brabo. E aquele brabo ali na frente, será que ficou ruim? Esse cara ficou maneirinho também, mano. Ficou maneirinho. É o Aston Martin, esse aqui, né? Ah, pô, ficou bonito demais, hein, mano. Conhecido como Banshee, né? Banshee, pode crer. É rápido, mano. Ó, pega 230, mano. Gastei, gastei o quê? Acho que uns 20 mil nesse carro. Só de titular mesmo, trocar motor, transmissão, freio. Pode crer, pode crer, mano. Deixa ele rapidinho, já volto aí, mano. Rapidão, calma aí. É, guys, deixa eu dar uma verificada aqui no meu dinheiro, quanto já tá, tá ligado? O Samu ficou em choque ali. Igual o último que a gente vendeu, mano. Deve estar dando algum erro, tá ligado? Agora que vende. Aí, a gente lucrou, quanto que a gente lucrou? Deixa eu depositar aqui, 5 mil. A gente lucrou... 10 com 3, a gente gastou 3, né? A gente lucrou 12 mil, mano. 12 mil com aquele carro. Tá bom, não tá bom, não? Lucrar 12 mil com o carro, velho. Eu achei top, mano. O carro ficou bonito, o dono ficou alegre, feliz, cantando por aí, por aí. Então é o seguinte, o próximo vídeo, provavelmente, vai ser de um evento que vai ter hoje aqui, enquanto eu tô gravando, tá ligado? E tá, porra. O cara é metendo, mas é o carro é dele mesmo. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Tá top isso aqui. Eu vou ver se tem mais carro pra gente dar mexido, tá ligado? E tá vendendo aqui. Os caras tão gostando. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo, mano. Fui. E aí